Boleiro, cheguei Vou colocar uma ideia contigo aí Não precisa nem falar, vai me elogiar, né? Tu sabe o seu potencial, né? Tu sabe o que tu fez no jogo Sei, sei Ba-gum-sei Com certeza, com certeza No dicionário tinha que pesquisar Ba-gum-sei, boleiro Faz o seguinte, passa lá na sala e fala com o presidente Ele quer falar contigo Passa lá, fala com ele É melhor Fala, meu presidente Melhor presidente do Brasil, hein? O professor pediu pra mim vir aqui Que o senhor queria conversar comigo Já tô até imaginando Ba-gum-sei no jogo O senhor vai me dar um aumento Obrigado, hein? Boleiro Bate palma pra mim Já conheci cara de pau Mas como tu, boleiro Tu é um ator, né? Vou direto ao ponto Tá aqui Precisão de contrato Tá demitido, boleiro Demitido? Demitido Professor, o senhor tem que demitir o Didi Que não sabe cobrar um lateral Eu? Boleiro Último jogo Inadmissível que tu fez Chegou a desrespeitar os teus colegas Me falaram que teve até agressão Agressão? Isso é panela Panela Eu cheguei a não acreditar Mas me mandaram um vídeo Então aqui ó, boleiro Tá demitido Não pode acontecer Isso é racha no grupo Tá demitido, boleiro Não posso, professor Não posso As coisas estão complicadas lá em casa, professor É a mesma história É a mesma história Sempre essa choradeira aí Não posso, não posso A galera vai ficar louca Se ela tá grávida de gêmeos Não dá, não dá Não dá Não posso Eu não posso Eu preciso desse emprego Oh, boleiro Oh, presidente Eu preciso desse emprego Tu já tá me deixando mal com os homens, né? Oh, presidente Entende o meu lado, presidente Eu sou um camisa 10 Olha aqui A pressão tá tudo comigo E os caras Não adianta Os caras não tem o dom Tem que resolver solzinhos Os caras acabam explodindo, né, cara? Ah, tá louco Só mais uma chance Eu não vou decepcionar Eu não vou decepcionar Eu não vou decepcionar Eu não vou decepcionar Eu prometo Aqui, ó Aperta a minha mão, ó Ó A última chance Tá aqui, hein? Tá aqui? Eu tirei um peso agora Presidente, obrigado Não vou decepcionar E pra gente fechar Consegue me dar mais uma caixinha de cerveja? Mas que caixinha de cerveja, boleiro? Boleiro Tchau, sai da minha sala Tá Obrigado, presidente Próximo jogo eu vou dar show Eu vou dar show Obrigado, presidente Obrigado Que marra desse presidente Ele jogou aonde? Pra querer me dar mais uma chance, hein? Para, ele nunca foi presidente de Nini Pra também ter essa passada Segura, me respeita, né? Deixa pra mim Deixa pra mim que ele vai ver Bom time A gente tá vindo pro segundo amistoso do ano Então Com os acontecidos do último jogo O boleiro foi demitido, né? Acho que Não tenho o que falar, né? Foi demitido Então a gente vai vir aí Pro jogo focado Certo Sem dividir o grupo Certo O que é isso? Eu demitido Se eu sou o cara mais caro do time Como é que eu vou ser demitido, homem? O presidente me chamou Não sei o seguinte, rapaziada O presidente me chamou Pra conversar Eu sou o 10 em faixa E vocês tem que me respeitar Ele que falou Ele que falou Ele mandou Passar o recado Eu como capitão do time Ele disse Ó, todo mundo tem que te ouvir E fazer do que tu falar Se o pessoal não quiser perder o emprego Eu, presidente Eu acho que isso aí tá errado O time tem que ser unido Tem que manter a humildade Isso não pode acontecer Ele disse Boleiro Tu é o cara que tem o salário mais alto Tu é o capitão Tu é o 10 Tu é o que mais joga Então os caras tem que te respeitar Então eu só tô cumprindo ordens, né gente? Mas eu acho que a gente é um time É uma família A gente precisa Ter essa união aí Pro time conquistar os títulos Esse ano aí Vamos botar mais Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, zero Vamos lá, time Vamos Boa Boca pro boleiro Isso, vai lá, vai lá Pode errar aí, hein? Boa Boa, boleiro Isso aí Tá aparecendo pro jogo isso aí Boa Boa Calma aí, hein? Toca no boleiro, pô Boleiro também posicionado Toca nele É isso aí, Boleiro, goleiro! Vamos passar, time! Vamos baixar, time! Vamos baixar, time! Que posição, hein, Boleiro! Que posição, hein, Boleiro! Boleiro! Tem que dar uma aguinha pro cara daqui, ó! Água pro cara! Aqui, ó! Aí, ó! Aqui, aqui! Aí, ó! Começou a descascar a tatuagem! Tá, tá, tá! Tudo certo, Boleiro! Tá bem? Tudo certo, time! Faltou, né, Juiz? Faltou, né? Deixa assim, deixa assim! Vamos jogar, vamos jogar! Vamos fazer o que a gente sabe! Jogar a bola! Demorou pra tocar, Didi! O Boleiro tava livre, hein! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa! Tem que arriscar, tem que arriscar! Tá certo, tem que arriscar! Não, não! Com certeza o vento deve ter! Tem que arriscar! Tem que arriscar! Tem que arriscar! A bola! Não, sempre! O presidente falou! Fica tranquilo! Ô, pessoal! Tem que cuidar aí, ó! Gol, pô! Vamos! Não, continua jogando assim! Tá jogando bem! Foi erro dele! Não foi erro! Rapaziada, muito tempo agora! Vamos fazer o que o presidente falou! É o que o presidente que falou! Toca a bola pra mim! Tá certo! E vocês tem que correr! Isso! O presidente falou que vocês tem que correr! Vocês tem que dar vida! E eu tenho que ficar ali esperando a bola! Tá certo! É isso aí! Tá bem demais! Tá bem demais! É isso aí! É isso aí! Vamos virar esse jogo! Vamos lá! Boa! Boa, time! Vamos lá! Toca no boleiro, hein! Tá bem, boleiro! Continua assim! Foi a mãozinha, hein! Foi a mãozinha ali, hein! Pô! Boleiro bate, hein! Boleiro, eu vim te, hein! Fui! 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 É isso? Professor deu! Foi claro! Amei tá bem? Sentiu? Sentiu, pai? Vou apitar para levar, vai! Os caras tão perigosos! Corto claro! Vou pegar nesse canto aqui. Vou pegar! Boleiro! 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 Um time boa! Vamos poder pegar uma bola pro goleiro. Marca ali, tira! Tira, não deixa você! Boleiro! O moleiro tava ali, era só tocar pra ele que saiu o gol! Tá bem, moleiro? A nossa zaga falhou! Boa time! O presidente não vai gostar! Não vai, não vai! Quer uma aguinha? Vamos esforçar o máximo! Continua assim! Tá bem? Continua sim, cara! Vamos pro time! Fazer a bola chegar no goleiro, pô! Vamos! 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 Começou! Não foi nada! Levou bem! Joga! Joga! Eu acho que na garrafinha de retoreio do Didi podia colocar um biotônico, né? Está fraco, muito fraco! Pô, Kiki! Vou te esforçar mais, cara! Aparecer pro jogo! Agora! Agora! Boleiro! Boa! 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 範a, Boeiro! きます! Boa! 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 O Presidente estava certo! O Presidente estava certo! O Presidente estava certo! Vamos falar pra ti, boleiro! Tu é craque? Vem, boleiro! Vamos lançar para o boleiro que ele resolve! Ata a luz! O Presidente estava certo! Faz uns 3 gols! Boa! 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 Joga muito! É um craque! O Presidente estava certo! Vem, boleiro! Merece! Merece! Boa! Gatorade! Vem pra aí, Gatorade! Obrigado! Boa! O Presidente estava certo! Prepara minha banheira de gelo! E pede um cheese bacon sem salada! Tchau! Boa, bolinato! Boa! Muito bom! O Presidente estava certo! Eu amo esse clube! Eu amo esse mistério. O presidente estava certo. O bom Heissimanto. O melhor jogador do time. O bom Heissimanto. Vim demais. Prazer, meu nome é Bud, sou o presidente do outro clube ali. Eu queria ver contigo, cara, porque eu vi aí hoje o jogo, gostei muito do teu futebol. É normal, desculpa interromper. Todo mundo que me vê jogar fala isso, que eu jogo demais, que os caras se impressionam. É, mas não é tanto. Não, é tanto sim. E eu queria talvez te trazer pra jogar com nós aí. Eu queria ver a possibilidade de tu estar se transferindo pra nós, cara. Ver o que tu recebe aí. Nós temos ideias bons também. Só um pouquinho mais. Tem presente. Eu sei porque o senhor quer me contratar. Vocês pegaram um goleiro genérico ali e não está dando certo hoje. Não. Muito bom, muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que hoje eu vi que tu tem uma qualidade diferenciada dos outros. Acima. E gostaria de saber como é que está a tua situação do clube. Como é que está o teu contrato, enfim, se o canavolo faz pouco tempo ou não. É, o presidente mete uma passada, sabe? E a gente tem um contrato lá de um salário e duas caixas de cerveja de garrafa. Garrafa litrão, garrafa litrão, litrão, litrão. Então assim, eu vou te fazer uma proposta agora. Eu cubro o salário, as duas caixas de cerveja que ele te prometeu e ainda acrescento mais uma caixa de cerveja. Opa! Trazendo, tu vindo, assinando o contrato com nós, te dou a abraçadeira de capitão. E a dez? E a dez é tudo, sem problema nenhum. Negócio fechado. Então, tudo certo. Não vamos prolongar muito aqui. Te aguardo no escritório. A gente assina o papel e a semana que vem a gente faz um happy hour aí, faz a tua apresentação. E tu já pode vir estrear no clube. Fechado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Vai ser um prazer jogar pelo Clube Sul. Muito obrigado. Ele vai dispensar lá o mini-crack? Não, ele vai jogar junto com nós, mas ele é o outro número. Ele tem que aprender. Tu vai ensinar ele muito bem, é certo. Obrigado, moleiro. Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil. E deixa do teu caô. Ele resolve, pô. Eu falei! Ó, bom, moleiro. Vamo assim. Quer ficar aí? Vamo lá.